A sua voz é altamente icônica, ele é calvo e usa uma roupa de látex meio vampiro e meio BDSM. Hoje nós vamos falar sobre o icônico Megamade. Não pera, hoje nós vamos falar do Pinhead e a ironia por trás dele. Um bom exemplo de ironia seria, por que diabos ele tá preso no reino da entidade se ele literalmente teleporta sobreviventes pra fora dela? Bem, eu não sei bicho, mas uma coisa eu sei, é que ele combina perfeitamente com Dead by Daylight. Aliás, eu não sei se vocês conhecem o Hoopton U, que é um devaneio coletivo de simulador de namoro do DBD. Mas o Pinhead, ele poderia até justificar a existência desse jogo aí. Já que ele é um demônio da safadeza, ele poderia ter enfeitiçado a ilha da entidade com luxúria, onde todo mundo tá maluco de tesão. É, eu sei que é uma explicação meio sem vergonha, mas já seria uma explicação melhor do que qualquer que seja a explicação por trás da lore do DBD de namoro. Pra mim, o cabeça de pregos é canônico naquele jogo lábis. E já que estamos falando do Pinhead, eu tenho que admitir um segredo profundo. Antes dele vir pro jogo, eu me considerava um fã hardcore de terror. Mas aí eu descobri que tinha um filme dos anos 80 com gore, terror psicológico e muita sem-vergonhice que eu ainda não tinha visto. Então, hoje em dia eu me considero um fã post hardcore de terror. E eu ainda não acredito que eu perdi o show do A Day to Remember. Não pera. Só depois de assistir o filme, eu consegui entender que o Pinhead, que mal aparece nele, é um Cenobita. Que é basicamente um ser humano viciado em luxúria e safadeza que o capeto levou pro inferno, fez tortura física e psicológica, até que ele perdesse todas as emoções e esse tesão acumulado. Eu não tenho tanta certeza sobre o tesão acumulado. E aí, no fim das contas, ele vira um lacaio do Satanás. Aliás, capeto e Satanás não. O chefão deles é Leviatão, o deus da safadeza. Então, isso significa que o pessoal dodói do Twitter que pedia sexo no Dead by Delight tiveram o seu desejo atendido. Quer dizer, mais ou menos. Pois só Deus sabe o que fazem com o Dwight depois de levarem ele pro inferno, como vemos no memento do Pinhead. Aliás, o que é que seria pior? Ir pro reino da entidade ou pro inferno de Hellraiser. Lembrando aos safados de plantão que os prazeres carnais que os Cenobitas tanto se gabam é só tortura física e psicológica mesmo. Pois pra eles, a dor e o prazer são a mesma coisa. Cara, capa nóis. O bagulho deles deve ser muito hardcore. Tipo, meter o pé na quina da mesa, pisar em Lego e botar a piscina na bilola. Aí eu não gosto nem de imaginar. Mas aí o questionamento que fica é o seguinte. O Pinhead está sentindo prazer ao fazer os sobreviventes sofrerem dentro do reino da entidade? Eu acho que a resposta é sim e não ao mesmo tempo. Eu vou te dar um exemplo pra você entender. O Ghostface e o Tristan, eles amam ver os outros sofrerem porque eles são sádicos. Enquanto o Pinhead acredita que tá te dando prazer ao te dar a porrada mais forte que você já sentiu na vida. Ele não é sádico, ele é empático. Ao menos na visão dele, você está cheio de tesão com correntes enfiadas na pele. O problema é que ele não sabe que você não é um viciado em pornografia, mas sim um evangélico da Universal. Aliás, o Pinhead só tá meio que seguindo as regras do estabelecimento. Que nem aquela mulher do caixa que fica muito triste em te perguntar se você trouxe a certidão de nascimento e o comprovante de renda que com certeza você esqueceu. Ele só tá fazendo o trabalho dele. O negócio é que o trabalho dele é pro capito. E uma coisa em relação a lore dele que eu tenho que adicionar é que nós temos muitos filmes, livros e até quadrinhos descrevendo esse universo gigante de Hellraiser. Com toda certeza, a lore do Pinhead no DBD é no mínimo interessante, certo? Bem, foi isso que eu pensei até ver que era basicamente... Ups, a caixa caiu no reino da entidade e o Dwight a resolveu. Então, o Pinhead não tem opção a não ser ficar preso no reino da entidade agora. Pois é, é ruim assim. Agora, em relação à gameplay, o poder do Pinhead e o da Nassi tem uma grande similaridade, que é o fato de eu absolutamente não saber utilizá-los. Esse poder é uma mistura de Deathslinger, Clown e Nassi e funciona assim. Você meio que controla uma corrente em primeira pessoa que tem uma jogabilidade similar àquela missão de helicóptero do GTA Vice City. Então, se o sobrevivente só ficar girando, você não acerta ele mais nem a pau. O interessante do game design da corrente é que é simplesmente uma aposta se ela vai ser útil ou não. O que é refrescante ter um killer com anti-loop que afeta não o sobrevivente, mas a habilidade do killer de pegá-lo. É o anti-loop do tigrinho, bicho. Você não sabe se deve usar ou não. A behavior realmente está à frente do seu tempo. Aliás, eu acho incrível a mobilidade do Pinhead, pelo mesmo motivo. Não por ela ser útil, eu gosto da mobilidade dele porque ela te pune a utilizá-la. Às vezes, você vai dar um teleporte e tem que brincar de cadê o Wally com o sobrevivente que está atrás de alguma das portas ao seu redor. Como se fosse um programa do Silvio Santos. Para quem é novo e não entendeu essa última, troque Wally por Dora Aventureira e Silvio Santos por, sei lá, Jimmy Fallon. O negócio é que a behavior já transcendeu esse bagulho de mobilidade e anti-loop. Simplesmente, agora o poder dos killers é o teorema de Skrodinger. Você não sabe se deve ou não utilizá-lo. Pois a punição pode ser severa. E falando em punição, não existe ironia sobre o Pinhead vir para o DBD para punir a alma dos sobreviventes. Pois ele é tão eficaz nisso que até o jogador por trás do PC se sente punido quando o Chain Hunt ativa. Aliás, o Chain Hunt são aquelas correntes que te impedem de fazer qualquer coisa. Quando você está tentando fazer o gen e vem aquela corrente no seu furico. Pois é, eu não entendi por que os Survivors odiavam o Pinhead. Já que existia uma forma simples de alterar o seu poder. Você só tinha que contar 3 correntes seguidas no mesmo ciclo de correntes para poder desativar sua caixa. Se você contasse 3 correntes fora do ciclo, o Chain Hunt não ia parar e você nunca iria resolver The Box. Pois é, dizendo assim, fica mais claro que é mais um simples complicado do que um simples simples. Na minha cabeça era simples, bicho. Eu acho que o problema é que era simples para mim. Que já tinha visto um vídeo explicando minuciosamente como é que faz isso aí. E falando em complicação, existe uma ferramenta do DBD que é piada desde o seu lançamento. Aquelas instruções que dizem se o seu personagem é fácil ou difícil de utilizar. Quando você vai na descrição de um personagem no jogo, vai aparecer lá a sua dificuldade. Mas geralmente não descreve a realidade nem de longe, bicho. Mas, no caso do Pinhead, os miseráveis acertaram. Ele é difícil. Quer dizer, para só jogar com ele, não é tão complicado assim não. Mas para masterizar a corrente dele, saber quando ou não teleportar. E ainda por cima, calcular onde a caixa vai nascer. É complicado pra caramba. Aliás, quando eu falei que boa parte dos poderes do Pina são cilada, eu deixei essa parte aqui de fora de propósito. Pois a caixa, ela foi projetada de uma forma fenomenal. Basicamente, após alguém resolvê-la, o Tesseract vai spawnar em um lugar do mapa o mais longe possível dos sobreviventes e do Killer. É igualzinho como funcionava o Spawn Trap do Call of Duty. Basicamente vai spawnar o mais longe possível de todos os jogadores. Então, se você tiver uma noção de onde os sobreviventes estão no momento do reset, você sempre vai saber onde a caixa cai e vai passar boa parte da partida com a pressão insana. Então, bicho, a ironia aqui é que os devs estavam certos nas instruções pela primeira vez. Bom trabalho, Matiu Kutê. Como eu mencionei anteriormente, muitas pessoas odeiam jogar contra o Pinhead. Mas a ironia é que eu adoro jogar contra ele. E com ele. Aliás, um fato que eu gosto no Pinhead é que toda vez que tá eu e ele num lobby, é loucura saber que tem um demônio sexual altamente perigoso na partida, sem contar com o icônico Pinhead também. Um fator altamente curioso que eu tô percebendo enquanto eu faço esse vídeo aqui é que o Pinhead pode ser um personagem do tipo literalmente eu. Calma que eu explico. Um capeto normal é invocado por um ritual satânico, um chablauzinho normal é invocado com qualquer barulho de plástico e o Pinhead é invocado quando você resolve um Rubik's Cube dourado. Então ele tem duas faces. Um capeto adepto de poligamia e BDSM e um nerd pálido com cifode, digo cifose. O que é ótimo, pois finalmente tem um assassino que eu posso me identificar. Ele é literalmente um personagem literalmente eu, que pra quem não sabe é aquele tipo de personagem que ninguém deveria se identificar, mas pode apostar que tem muita gente que se identifica. Um bom exemplo disso é o Walter White, pois é. E olha que eu nem entrei no mérito, que ele representa os calvos, além dele ser um vilão com minions que o seguem, basicamente colocando ele na mesma categoria do Gru. Pois é, esse é o momento que eu tenho que falar que o Pinhead é tão icônico que ele é muito mais famoso do que a franquia dele. Faz um teste, bicho. Pergunta pra uma pessoa normal se ela conhece Halloween, Sexta-feira 13 e Hellraiser. Com toda certeza a pessoa vai dizer que não conhece o último, mas quando tu falar o nome Pinhead, os olhos da pessoa vão brilhar e ela vai dizer que eu lembro daquele cara branco com pregos na cabeça. E outra grande ironia do Pinhead envolve uma pequena polêmica dele no DVD, a sua voz e mais especificamente as suas falas. Durante a sua fase de teste, o Pinhead tinha falas de duplo sentido, que prontamente resultaram em vários e vários memes. Pois é, o pessoal não tem maturidade. Todos os memes eram ao redor da sua fala de I came, que dá pra traduzir como eu cheguei ou eu ejaculei. Quinta série à parte, bicho. A dublagem do boneco era insana, muito boa, igualzinha ao ator dos filmes, mas tinha um probleminha. Quando ele foi lançado, ele veio sem as falas e logo os jogadores começaram a pensar que o motivo eram as piadocas do pessoal zoando com as falas do personagem. O que não faz o menor sentido, pois o Cenobita é um demônio do sexo, o rei do Kama Sutra, que é tarado pelos prazeres da carne. Eu já falei que ele é safado? Pois é, antes dele virar Cenobita, ele já era super hedonista, então alguma besteirinha de duplo sentido aqui sendo dita por ele não é tão esquisito assim. E esquisito mesmo seria ele recitar a bíblia. Pois é, porém é aí que vem o plot twist, realmente não tinha nada a ver com isso, eram apenas um problema dos direitos autorais com o ator original. Ao invés de gravar com o ator original, a Behavior foi por detrás dele e gravou com um cover, um sósia dele. Imagina a FIFA contratando o sósia do Neymar pra usar a imagem e a voz dele no jogo, ao invés de contratar o próprio Neymar, bicho. É mais ou menos isso aí. Agora, no fim das contas, o Doug Bradley, que é o ator original, ele acabou aceitando narrar o Pinhead e hoje em dia o Cabeça de Pinas recuperou a sua voz. Como se ele só tivesse Roku precisando de uma balinha de menta. E finalmente, a gente voltou pra ironia do começo. Por que diabos o Pinhead está preso dentro do reino da Entidade? A quem o Cabeça de Pregos é fiel? A Entidade ou a Leviatã? Você pode achar que os Cenobitas são fiéis ao seu deus Leviatã, mas dentro do reino do DBD, eles explicitamente seguem as regras da Entidade. Porém, aí você pode argumentar que eles ainda estão seguindo os planos de Leviatã, que são simples. Vai atrás do maluco que resolveu a configuração do Lamento. Ou você mata ou traz ele. E como a Entidade está sempre mexendo a caixa e deixando ela dentro do mapa o tempo inteiro, fica impossível dos Cenobitas saírem de lá. Certo? Na real, bicho, eu acho que eles podiam só pegar a caixa e irem embora, através daquele portal do mori deles. Mas a ironia é que a Entidade pode estar se achando uma grande manipuladora, quando na realidade o Pinhead só está aproveitando pra descer a porrada nos sobreviventes tranquilamente, sem ter um chefe chato botando pressão nele. O cabeça é de pinos, ele só está curtindo ser autônomo e é isso. E se os meus cálculos estiverem certos, você é lindo e esse vídeo vai ao ar no dia do lançamento do novo Killer e da nova atualização. Então aproveita pra aparecer na live pra gente ver tudo isso ao vivo. Mas calma que não acabou, tem mais ironias. No vídeo do Pyramid Head que está na sua tela agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.